2000 é o que eu sempre ouvi e o que eu tenho, o que eu continuo ouvindo. Quer dizer, para mim não faz sentido esse tipo de coisa. Eu acho que o Corinthians tem um momento de desequilíbrio que precisa superar. E eu estou aqui para isso, para ajudar. E eu acho que corintiano, que é corintiano nesse momento, tem que somar, tem que ajudar. O Michel, o tempo realmente passa, né? Eu estive aqui a primeira vez que o Oswaldo saiu da condição de auxiliar técnico para ser treinador do Corinthians. E na entrevista coletiva eu comentei com o treinador a respeito desse tema. O que mudou, além do aspecto físico, como profissional do futebol, como pessoa, como personalidade, daquele Oswaldo, que no primeiro momento era mais tímido e tal, e hoje não se inflama? Eu sabia que você é uma pessoa que pode falar disso, porque é exatamente isso, né? Eu, quando cheguei, eu vinha de um país desse tamaninho, chamado Catar, que tinha 180 mil habitantes, tinha um futebol semiprofissional, e de repente eu caio aqui, nesse gigante, pra substituir o treinador da seleção brasileira, que tinha sido campeão brasileiro, e foi esse o cenário que eu encontrei. É claro que eu senti, é claro que eu fiquei tímido, é claro que eu demorei pra desenvolver. A diferença hoje é essa. Isso foi em 99, 98, 99. Lá se vão aí quase 20 anos, pô. Então, experiência, é desinibição, é coragem de falar, de enfrentar os problemas. E vambora, vamos lá. Tá aí, o Oswaldo foi bem desenvolto na entrevista coletiva, a Michele respondeu a todas as perguntas com muito bom humor, terminada a entrevista, foi ao gramado, cumprimentou todos os jogadores, e amanhã, no treinamento pela manhã, aqui no CT Doutor Joaquim Grava, ele confirma a equipe que domingo enfrenta o América Mineiro em Itaquera. Sobre Iago, o jogador vai se obter a uma cirurgia na hernia inguinal, dois meses de recuperação, e está fora da temporada. Michele, boa sexta-feira pra você e boa pizza. Valeu, Osmar Garrafa.